Pari o velão e o pastor, que eu conheço essa peça, não recupre o pessoal Que essa ovelha não cresce, eu falei, para o velão e o pastor Esse grifo é manjado, dentro da igreja é um santo, mas lá fora é o próprio diabo Dentro da igreja é um santo, mas lá fora é o próprio diabo Mas olha, vira para quem está de seu lado e fala assim, mas aqui não tem, no Goiás não tem crente assim, não Tem não Dava glória a Deus na igreja, enxerga o segundo na casa Descondido atrás da pica, dava volta e fazia capaça Enrolava tudo mundo, pera o encontro e o sete e um Agora que está morto, poça de santo, aplicando mais um Pari o velório, para o velório o pastor Que eu conheço essa peça, não recupre o pessoal Que essa ovelha não cresce, eu falei, para o velório o pastor Esse grifo é manjado, dentro da igreja é um santo, mas lá fora é o próprio diabo Dentro da igreja é um santo, mas lá fora é o próprio diabo Amém? Amém! Quer saber ouvir essa música? Como você liga? Obrigado! Obrigado!